Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula da semana sobre açúcares na confeitaria PET. E realmente não tem como a gente falar de confeitaria sem mencionar o açúcar. E talvez esse assunto possa te causar algum tipo de desconforto, né? Será que é utilizado açúcares na confeitaria PET? Principalmente pra quem tá chegando agora nesse ramo aí, nesse mundo dos alimentos naturais pra cães e gatos. Então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? A confeitaria PET, ela não é igual a de humanos, né? As principais diferenças estão justamente não só na qualidade dos ingredientes utilizados, porque uma confeitaria tradicional não usa necessariamente ingredientes de alto valor nutritivo, porque senão já caracteriza esse produto como fitness, né? Como light, como funcional, né? Então a gente já sabe que esse tipo de produto tem outras texturas, outros sabores, né? Então a confeitaria tradicional, ela usa açúcar refinado, farinhas brancas, né? E esse tipo de ingrediente não é utilizado na confeitaria PET. Outra coisa é, como eu falei, as quantidades, né? Enquanto é possível nós usarmos alguns adoçantes, algumas formas de adoçar o nosso produto, mas não pra causar, ter esse sabor, esse exagero de açúcar que a gente vê na confeitaria de humanos e também esse exagero também de gorduras, né? Então eu sempre falo aqui que gorduras é saudável, mas quando a gente compra um cupcake, um quiche, né? Algum produto assim destinado pra humanos, a gente realmente percebe a gordura, sente a gordura na boca, vê que a nossa mão fica toda engordurada, né? Então isso não acontece na confeitaria PET. Mas, naturalmente, a gente já usa açúcares sem considerá-los açúcares, né? Como é o caso das frutas. Então, se talvez esse assunto te fez, né, se assustou um pouco, meu Deus, mas será que açúcar pode ser oferecido, né? Lembre-se que ao oferecer uma banana, você já está oferecendo açúcar pro seu PET. É um tipo de açúcar, né? Então, justamente sobre isso que eu quero falar, sobre as possibilidades, como que a gente usa, né, usa açúcares na confeitaria PET. Então, as frutas, né, que eu já comecei falando aqui, são o primeiro e mais óbvio exemplo de açúcares e principalmente a banana. Quem está acostumado a fazer, inclusive a confeitaria PET, ela se aproxima mais da culinária fit, né, que eu estava falando antes, do que da confeitaria em si. Porque ela realmente, né, tem essas características de texturas diferentes, de sabores não tão adocicados. Então, quando a gente faz um cookie de banana, o açúcar dessa receita é a própria banana. E ela deixa docinha de uma maneira saudável, porque nós não estamos usando açúcares refinados, né? Esses açúcares refinados, eles literalmente só acrescentam calorias, né, vazias. Então, eles não apresentam nenhum benefício nutricional, diferente das frutas e diferente do mel também, outro conhecido adoçante natural, que é permitido, né? Então, fazer biscoitos, fazer cookies, fazer bolos, né, utilizando mel é fantástico. O mel, ele tem propriedades benéficas, né, pro organismo, que a gente já conhece na nossa nutrição e também vale pra eles. Então, o mel é outro exemplo ali de adoçante natural. E nós também ainda podemos seguir, né, pra linha de raciocínio de melado, melado de cana, né? Essas opções também de adoçante são permitidas. E assim, os pets, eles toleram, né, pequenos níveis de açúcar nas suas dietas. Mas, tudo é a moderação que a gente tem que levar em consideração. E tem algumas situações em que o consumo de alimentos como esse são indicados, né, como um filhote, que esteja ali com hipoglicemia, né, onde a gente precisa estimular isso, né? Mas, de forma geral, um pet saudável não precisa de açúcar. Então, a gente usa como parcimônia. Pra você ter uma ideia, em todas as receitas que a gente tem na comunidade de FD Animale, a gente utiliza, né, mel em algumas, melado, né, esses exemplos de açúcares, mas não são na maioria. Na verdade, a grande maioria das receitas da confeitaria pet ainda tem sabor salgado, né, a gente fala. Porque é de proteínas e, então, o açúcar ali, né, que é esse, essas opções de açúcares saudáveis, eles só servem, realmente, ou pra dar um pouco, quebrar um pouquinho, às vezes, do amargo da aveia, né, alguma coisa nesse sentido, ou como estrutura. Nós sabemos que você não consegue fazer um chantilly sem açúcar, exceto se você é aluno da comunidade Chef de Animale, que você tem a receita do chantilly pet, do glacê real pet, da pasta americana pet, que são versões das receitas que a gente não utiliza açúcar. E quando o açúcar é muito necessário, como é o caso do glacê real, nós temos a técnica específica pra mostrar como você vai fazer o glacê real com uma opção que seja segura e saudável, como é o caso do mel, do melado, né, então, existem essas alternativas. Vale a gente falar aqui também sobre adoçantes, né, como é o xilitol, por exemplo, estévia, qualquer tipo de adoçante. Não se tem a necessidade de usar esse tipo de ingrediente na confeitaria pet, né, os pets, eles não têm o paladar pro doce. Então, apesar de que frutas, às vezes, atraem os pets, né, por causa do paladar adocicado, eles não precisam desse estímulo, né, de açúcar como o humano precisa ou foi condicionado a precisar. Então, é muito fácil a gente fazer essas substituições. Tem algumas, alguns açúcares, como é o xilitol, né. O xilitol, ele tá muito presente em produtos pra pets, principalmente produtos destinados à saúde bucal, e ele é um adoçante, né. Então, vários estudos já correlacionaram aí, né, o consumo excessivo do xilitol com o aparecimento de diversos problemas de saúde. E ainda mais em produtos bucais, onde essa ingestão acontece, né, não é um produto tópico. Então, é esse tipo de ingrediente que a gente, que é autorizado, que pode ser usado, né, tanto que tem, todo mundo conhece um produto que tenha ali, né, o xilitol, esses produtos, eles são, são oferecidos, né, com os pets. Mas, quando a gente fala de confeitaria pet, por isso eu até comentei que esse assunto pode causar estranheza, é que desde que a gente começou a fazer conteúdo aqui, e a gente lançou comunidade, né, a gente recebe muitos, assim, tutores que condenam, né, por exemplo, algum tipo de oferta, como, por exemplo, açúcar, leite em pó. A gente já usou leite em pó em algumas receitas que deu maior auê, né, maior polêmica por causa do leite em pó, gente, o ingrediente, que ele é seguro, que ele é permitido, né, então, assim, hoje em dia, nós temos um pouco mais de autoridade no assunto e as pessoas confiam bastante no que a gente fala. Mas, antes, isso era muito nítido, né, o abacate sempre acontece, né, se eu posto abacate, com certeza vem alguém aqui me crucificar e dizer que o abacate é tóxico porque o veterinário que cuida dos ovos e cachorro da pessoa falou que é tóxico e confia na opinião do veterinário, né, então isso é normal. Mas, isso reduziu bastante, mas lá no começo era muito comum. Então, assim, se falava de melado, se falava... O mel é uma coisa que ninguém nunca questionou, mas se falava de melado, se falava de qualquer outro tipo de açúcar, né, açúcar de frutas, açúcar de maçã, qualquer coisa que a gente tentasse recomendar não era bem recebido. E eu não consigo entender isso, gente, porque que as pessoas condenam utilizar um ingrediente que, obviamente, vai ser utilizado como parte de uma receita, de uma receita de um petisco que vai ser oferecido esporadicamente, né, de forma totalmente balanceada, açúcar... Eu li ali a pergunta de vocês e fui falando, né, de forma balanceada e de forma responsável, né, como a gente faz aí na confeitaria pet. E digo mais, eu já vi cursos de confeitaria pet vendendo receitas com açúcar refinado. E daí, ninguém deve questionar, né, essas pessoas em relação a isso. Mas eu senti uma resistência muito grande. Então, assim, a gente cede aos desejos, né, porque do tutor, vamos dizer assim, não se sente segura em usar, não usa, pronto. Dá pra fazer inúmeras receitas sem açúcar. Mas vamos avaliar se, de fato, esse ingrediente é prejudicial. E eu lembro também que tinha uma receita que a gente divulgou que tinha um pouquinho de açúcar mascavo. Era um charme da receita. Mas também a gente foi muito questionado. E esse tipo de questionamento é engraçado, né, que a gente até vê em materiais do exterior e que não, né, as pessoas realmente não têm esse questionamento. Então, se você tá preocupado com a saúde do pet, antes, né, de... Porque também tem gente que é adepto de alimentação natural, BARF, biologicamente adequada, que é totalmente contra qualquer tipo de extra, né, qualquer tipo de coisa que o animal não precisa. Então, um bolo de aniversário, se não for feito com carne específico, né, só carne vegetal, também eles consideram, né, como algo que não deveria ser oferecido pros pets. Então, tudo, gente, tudo é um balanceamento de informações que a gente tem que aprender, estudar sobre o assunto, né, interpretar e utilizar em prol da saúde dos pets, né. Então, são raras as receitas que a gente usa, como eu falei, açúcar, mas tem sim e é sim permitido. Vamos lá, pras perguntinhas. Toda alimentação natural pra cães precisa ser suplementada? Toda alimentação natural pra cães precisa ser suplementada. Agora, como você vai fazer essa suplementação? Aí, a gente tem que ver, né, basicamente você pode fazer essa suplementação com os próprios ingredientes. Então, por exemplo, você pode fazer o cálcio com a farinha de casca de ovo, você pode oferecer o ômega através da sardinha, você pode oferecer os minerais específicos, selênio, magnésio, com sementes, castanhas, né, então tem como fazer isso de maneira natural ou utilizar suplementos comerciais ou uma prescrição manipulada pelo veterinário. De alguma maneira, essa dieta tem que ser suplementada. Chef Pipoquinhas achou legal o que eu falei. O açúcar de maçã pode ser utilizado? Então, entra justamente nesse mesmo assunto. Não é que não pode, ele pode ser utilizado. Até o açúcar refinado pode ser utilizado. Você tá liberado lá na lista dos ingredientes permitidos pro mapa, né, e tem adição dele e muitos produtos pra PET, é porque a gente não tá acostumado a ele de rótulo, gente, porque vocês iam se surpreender, né. Então, assim, por que o açúcar de maçã não? Agora, depende da utilização, depende do consumo, depende da dieta do animal, né, tudo depende. Então, assim, pode, né, açúcares podem, mas eu respondi esses dias pra uma aluna isso. Eu falei, vê a necessidade, né, e até porque eu acabei de mencionar as polêmicas que geraram esse tipo de assunto. Então, pra você que tá vendendo um produto, por que que às vezes você vai querer vender um produto que causa estranheza no seu cliente, mesmo que seja uma falta de informação desse cliente, né, que ele não conheça, que ele não saiba, que ele não assiste as lives da chefe de animais e não sabe interpretar também essas informações do rótulo, né. Então, tudo é... Eu tô aqui pra falar hoje sobre possibilidades, situações, né, o que que a gente pode usar, mas a decisão mesmo ali é de cada um. E o fato é que a gente não precisa do açúcar, a não ser em receitas específicas, né, que a gente precise aí de algum aspecto de textura também. Não vou falar sobre produção aqui, né, isso é mais com a Carol, mas eu sei que ela teve, né, aí a utilização do açúcar muito bem-vinda na parte de tecnologia da formação de algumas receitas. Existem também outros tipos de açúcares aditivos mesmo que não têm a função de ser açúcar, mas eles são açúcares, né, como é o caso da conhecida também maltodextrina, né, a maltodextrina tá presente em muito produto pra pet. E talvez a gente olhe e fale, ah, maltodextrina é um aditivo químico prejudicial. Não, ele é um tipo de açúcar. E ele tem uma função tecnológica dentro desse alimento, né. Então, ele é um dos aditivos permitidos, que eu não vejo, assim, como contraindicado, né, inclusive já vi algumas receitas com maltodextrina que são super, super ok, né, enquanto eu já vi outras que nem tanto. Então, tudo também é uma avaliação, né. O chefe de animais tem cursos mais curtos sem ser a comunidade. Nós temos várias opções de e-books, né. Temos cursos específicos tipo Natal, né. Nós temos curso temático pro Natal agora, que inclusive tá chegando, né. E esses cursos geralmente são a porta de entrada pra comunidade, porque quem conhece, quem começa a fazer, depois quer outros tipos de conteúdo. Então, acabei de postar um story com o contato do Whats, né, do suporte do curso do Whats. E daí você pode perguntar ali nesse número mesmo tudo que você quer saber sobre as possibilidades de curso, né. Daí você vai, com certeza, escolher aí o que melhor se encaixa. E digo mais, vem novidades por aí, principalmente pra aquele tutor que tem dificuldade em implementar aí, né, essas informações na sua rotina prática sobre os alimentos naturais. Mas esse é um assunto pra outra hora. Mais alguma perguntinha? Lembrando, então, que as aulas das semanais ficam gravadas, né. Ficam aqui no nosso feed. Então, quem tá chegando agora pode reassistir. Nossas aulas são curtas, práticas e objetivas. E eu acredito que a gente consiga acrescentar bastante informação, né. Principalmente pra quem tá cuidando dos pets, empreendendo na área, poder produzir alimentos seguros, poder se profissionalizar, poder sair da informalidade, né. Então, é esse o nosso objetivo principal aí com todos esses encontros semanais, com todos esses conteúdos que a gente vem trazendo pra você. A Amanda tava com visita em casa, mas essa aula vai ficar aqui e ela tem menos de meia hora, rapidinho, pra assistir. E como eu falei, tava tentando aí, né, ser, trazer o máximo de praticidade. Quem é aluno, tem esse suporte direto, né. É só mandar um WhatsApp ali no suporte que eu vou responder sobre a utilização e sobre cada ingrediente específico. Mas quem não é, também acha bastante coisa, inclusive no nosso canal do YouTube. Então, corre lá e se inscreve no nosso canal do YouTube também pra ficar ligada aí sobre esse tipo de conteúdo. Muito obrigada, gente, uma ótima noite, saudades, Rita. Eu adoro ver nossos alunos aqui. Pra cachorros obesos, receitas com açúcar devem ser evitadas? Açúcar traz bastante caloria, né. Alguém me ligou aqui bem na hora, se eu comi a luz, voltou. Pra pets obesos, a gente recomenda restrição calórica. Então, eu vou te dar um bom exemplo aqui sobre ingredientes indicados pra pets obesos, né. A gente já falou que óleo de coco é um ingrediente bom pra pets obesos, mas adianta eu dar óleo de coco se o pet tá ingerindo excesso de caloria, eu vou piorar tudo, né. Outro ingrediente, abacate, né. Também o abacate é calórico, banana, né. São petiscos calóricos que a gente fala opa, evita pro pet que tá muito obeso. Mas qual que é a dieta principal? Né, então nós temos que ter aí essa avaliação. De forma geral, petiscos com açúcar são mais calóricos, né. E daí a gente tem que fazer essa ponderação. Não é que é proibido, tá. Contraindicado. Mas a gente tem que avaliar como um todo. Então, esse pet geralmente tem aí receção de petisco e provavelmente uma receita. Mas depende da receita, depende de muita coisa, tá. Ele não é proibido. Por exemplo, ele pode comer um biscoito confeitado com glacê real porque ele tem mel. Por isso que eu não gosto de levar as informações que a gente aprende. Até mesmo nas lives aqui, é o pé da letra. Elas têm que ser interpretadas, né. Avaliadas aí em uma situação como um todo, tá. Qualquer dúvida também, gente, vocês podem mandar aqui no direct. A minha não fica sem banana. Então, já vai descontando a dieta da banana. Exatamente. Daí, nesse caso, vai descontando, né, essas calorias que tá tudo certo. Inclusive, pra pets, assim, que passam por consultoria comigo, eu geralmente coloco ali a banana como parte da dieta. E daí, essa quantidade de banana que o pet vai comer por dia tá considerado, né. Então, na hora de elaborar essa dieta, eu já considero isso, né. Então, é legal fazer isso. No caso melhor, mel ou melado? O mel tem mais propriedades funcionárias, tá. Então, o mel, ele é mais benéfico. Mas, qualquer uma dessas opções pode ser utilizada. E lembre-se, vai usar uma colher numa receita, é muito pouco, né. Então, não é essa diferença aí que vai interferir tanto, até mesmo no valor nutricional do seu produto. Acho que é isso, então, gente. Eu vejo vocês... Na próxima semana é aula com a Carol. Então, eu vejo vocês nos stories todo dia, por aí. Adorei a participação na caixinha de perguntas de ontem. E amanhã eu vou fazer testes sobre o assunto também. Porque eu sei que vocês gostam bastante disso. Bora participar. Beijo, galera.